Olá pessoal, tudo bem? Sou professora Aline Mendes, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês a convite da ESO. Sou professora de Direito Civil aqui da nossa instituição e hoje nosso tema, nosso curso, na sequência das nossas aulas é sobre indignidade. Então vamos falar sobre indignidade, o que é a indignidade, quais são seus requisitos, quais são as formas, a quem ela atinge. Então a indignidade ela vem como uma forma, né? Então tem aqui um conceito que é trazido durante o 1814, no Código Civil, que fala o seguinte, a indignidade é uma pena civil que priva do direito à herança não só o herdeiro, bem como o legatário que cometeu atos criminosos, ofensivos ou reprováveis, taxativamente numerados em lei contra a vida, a honra e a liberdade dos decujos e seus familiares. Então primeiro ponto, indignidade é uma pena, é uma pena civil. Então sendo pena ela só vai atingir a pessoa do herdeiro, ela não se transmite aos seus descendentes. Então daí nós já podemos presunir, né? E é uma realidade que na indignidade há o direito de representação, tá? Então a pena ela é imposta àquele que cometeu um ato criminoso, ofensivo ou reprovável contra o autor de herança, tá? Ou seus familiares, né? Quem são esses familiares? Acidentes, descendentes, companheiros. Então se eu tenho um ato que eu pratico contra um irmão, se eu pratico um ato contra o autor de herança, se eu pratico um ato contra a esposa do meu pai, a companheira do meu pai, visando ali o recebimento dessa herança, eu posso ser punido com a pena da indignidade. Mas as penas da indignidade, elas são taxativamente enumeradas no artigo 1814. Então não são quaisquer crimes, não são quaisquer exporações que geram aí a indignidade, que vão fazer com que haja o afastamento desse herdeiro do recebimento da sua herança. Então vamos ver quais são essas hipóteses do artigo 1814. Deixa eu trazer aqui pra vocês, acho que eu tô apanhando aqui um pouquinho, gente. Aqui é as hipóteses do artigo 1814. Olha aqui. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários. Primeiro ponto. Nós temos apenas três incisos. O inciso primeiro, ele trata dos crimes contra a vida do autor da herança, ascendente, descendente, conjo e companheiro. Então, o inciso dois vai tratar de crimes contra a honra e o inciso três contra a liberdade de se testar. Nós vamos tratar passo a passo de cada um desses incisos. O inciso primeiro fala, olha o seguinte, que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso na tentativa contra a pessoa cuja sucessão se tratar, ou seja, o autor da herança, seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente. Então, nós primeiros temos, nesse primeiro inciso, crime doloso contra a vida. Se for um crime culposo, cabe a indignidade? Não. Então, se eu estou dirigindo, meu pai está aqui do lado e acontece um acidente, um acidente culposo, a gente não entra nessa parte de pré-terdolo, de dolo, nada. Houve um acidente ali, um deslizamento da pista e etc. Foi constatado que não houve apenas a culpa em uma das suas modalidades e o meu pai morreu nesse acidente. Eu posso ser acometida com a pena da indignidade? Se ficar comprovado que foi culpa, não. Agora, se eu estava dirigindo e voluntariamente, com dolo, com a intenção de matar meu pai, eu provoquei aquele acidente, eu criei uma situação, aquele acidente acontecesse e batesse do lado do meu pai, eu criei aquela ideia de que tudo tem que dar certo, aí sim, gera indignidade. Mas o primeiro ponto é que eu tenho que ter agido com dolo, tá? Então, o homicídio do lojo. E aí, eu posso ter agido com autor, co-autor ou partícipe. Posso ter sido eu que fui lá e deu o tiro do meu pai. Posso ter sido eu que planejei, né? Eu fui o mentor, mas eu paguei pessoas para eles executarem. Eu posso ter dado respaldo, dado guarita ali para aquelas pessoas executarem. Então, qualquer uma das hipóteses, sendo de autoria, qual autoria ou participação, um crime doloso contra a vida do autor de herança, gera a pena da indignidade. E aí, também na forma tentada. Então, se eu fui lá, dei dois tiros no meu pai, com a intenção de matar o meu pai, e meu pai não morreu, certo? Veio a tentativa de homicídio. Ok? Eu respondo criminalmente pela tentativa de homicídio. Eu sou condenada às penas da tentativa de homicídio. Posso ser considerada indigno? Posso. Então, o inciso primeiro, ele trata dos crimes dolosos contra a vida, na sua forma consumada ou tentada, tendo o herdeiro agido como autor, co-autor ou partícipe. E observe que esse artigo, esse inciso, ele se estende não só à pessoa do autor de herança. Ele se estende também a seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Então, o irmão que mata o outro, visando o recebimento da herança. O enteado que mata a madrasta. O filho que mata a mãe, visando o recebimento da herança. Então, todas essas situações, de forma dolosa, geram aí as penas da indignidade para este herdeiro que cometeu esse ato. O inciso dois, ele trata das situações, olha só, que houverem acusado caluniosamente em juízo ou autor da herança ou em correr em crime contra a sua honra ou o seu cônjuge, companheiro. Então, o inciso dois trata de crimes contra a honra do autor de herança, cônjuge, companheiro. Já não trata, se houver uma ofensa, um ascendente ou descendente, já não entra para a pena da indignidade. No inciso primeiro, o rol de pessoas é mais amplo. Ascendente, descendente, cônjuge, companheiro. Aqui, eu tenho, além do autor de herança, apenas o cônjuge, companheiro e um crime em juízo contra o autor de herança, tá? Ou um crime contra a honra do autor de herança, do seu cônjuge ou do seu companheiro. Isso também gera a pena da indignidade. Ou que por violência, vai o inciso três, que por violência é o mesmo do autor de herança, inibir e obstar o autor de herança de dispor livremente de seus bens em ato de última vontade. Ou seja, eu pratico um ato que faça com que gere um impedimento ao meu pai dele fazer um testamento. Porque eu sei que nesse testamento, ele vai beneficiar pessoas que não sou eu. Lógico, a minha legítima tem que ser preservada. Então, vamos supor que eu sou filha unha. E aí, eu tenho, então, meu pai é milionário, eu vou receber a herança e 100% da herança virá para mim. Não, eu sei que meu pai vai fazer um testamento em que ele vai beneficiar ali as pessoas que trabalham com ele, os empregados, as pessoas que são úteis, que os auxiliam nos seus momentos de dificuldade, etc. Eu não quero que meu pai faça isso. Por quê? Porque eu quero que a herança venha toda para mim. E ali, eu crio obstáculos para que meu pai possa, impeça, né? Obstáculos que impeçam meu pai de fazer esse testamento. Também gera a pena da indignidade. Então, nós temos, nesse artigo 1814, essas três formas de exclusão dos herdeiros, e aí são herdeiros legítimos, testamentários e até mesmo os legatários, do recebimento das suas heranças, tá? Esse rol, pessoal, ele está chativo. O que é um rol que está chativo? Ele não admite interpretação extensiva. Eu não posso tratar disso aí de uma forma extensiva. Eu não posso criar uma outra situação. Ah, mas ele criou, ele fez isso contra o pai, né? Abandono gera indignidade? Não, abandono gera deserdação. Mas eu posso incluir o abandono nas hipóteses de indignidade? Não posso, tá? A indignidade, ela é taxativa. Somente nessas hipóteses e nessas cláusulas muito bem específicas, é possível que o herdeiro seja afastado do recebimento das suas heranças. E aí, só que lógico, né? Não é automático. Eu não posso simplesmente praticar ali o ato contra o herdeiro, né? Então, o herdeiro foi lá, praticou o ato, e aí eu simplesmente, então tá, a partir de agora você é indigno, você não recebe essa herança. Não, não é assim que funciona. Certo? O que acontece? Eu preciso de uma ação própria, que é chamada ação declaratória de indignidade, que vai ser movida após o falecimento do autor da herança, pelos demais herdeiros, tá? Ou pelo Ministério Público, no caso do inciso I. O caso do inciso I, como trata-se de ação dolosa contra a vida, o Ministério Público tem legitimidade também, certo? Então, se algum filho pratica um ato doloso contra a vida do pai, os outros herdeiros são obrigados a proporem a ação de indignidade? Não. Mas o Ministério Público é, e o Ministério Público vai propor. Então, no inciso I, o Ministério Público tem legitimidade para propor a ação de indignidade, ainda que os demais herdeiros não queiram. Ok? E aí, mas nos incisos II e no inciso III, somente os demais herdeiros têm a legitimidade para proporem esta ação de indignidade. Ou interessados. Quem seriam esses interessados? Hedores, né? Então, pessoas que estão relacionadas ali àquela sucessão. Então, essas pessoas têm a legitimidade de propor a ação, mas, excepcionalmente no caso do inciso I, primeiro, o Ministério Público também tem essa legitimidade. Uma vez que nós estamos tratando de crime doloso contra a vida. A ação penal pública incondicionada. Então, apesar de ser uma pena civil, a indignidade é uma pena civil, o Ministério Público detém a legitimidade de propor a ação de indignidade. E aí, essa ação, ela é uma ação autônoma. Então, o que é que ela é uma ação autônoma? É uma ação que vai seguir no juízo civil, paralelo aos autos do inventário. Então, eu não trato disso dentro da ação de inventário. Essa ação de indignidade, ela vai ser proposta no prazo de quatro anos. Então, o prazo prescricional de quatro anos para que haja o início daquela ação, a deposição daquela ação. Contados da abertura da sucessão. Quando que é o momento da abertura da sucessão? No momento da morte. Então, se morre hoje, certo? Decorrente dessa tentativa, de uma tentativa de homicídio, né, que acabou sendo consumada, enfim, por um herdeiro ou por um outro fato. Então, vamos supor, eu pratiquei um ato contra o meu pai há um ano atrás. Meu pai, eu tentei matar meu pai. Meu pai não morreu. Tentativa de homicídio. Certo? Se meu pai não morreu naquele momento, eu estou excluído da pena, da possibilidade da pena de indignidade? Não. Porque o prazo começa a contar quando meu pai morrer. Seja desse fato ou de qualquer outro fato. Então, meu pai sobreviveu àquele meu atentado e morreu cinco anos após de infarto. Quando meu pai falece, abre o prazo de quatro anos para a propositura da ação de indignidade. Indignidade. Certo? Vai ser proposta pelos demais herdeiros ou interessados. E aí, pessoal, nós temos uma questão. O autor da herança pode propor a ação de indignidade? Não, jamais. Porque ele vai contar, o prazo vai começar a contar da morte dele. Então, como é que ele vai propor? Não há essa possibilidade. Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com essa. Quando vocês forem orientar, né, eventualmente, alguns clientes que os procurem para essas questões de indignidade, que estando o autor da herança vivo, não se pode propor a ação de indignidade. Somente após o seu óbito. O que pode ser feito é um testamento, afastando esse herdeiro por deserdação, que é o tema da nossa próxima aula. Mas não pode ser feito por indignidade. E aí, então, essa ação de indignidade, ela não corre dentro dos autos do inventário. Eu proponho uma ação autônoma, vai correr no juízo cível, tá? No avara comum. E esse juízo cível vai tratar, né, o passo a passo dessa ação. É uma ação ordinária. Então, tem que ter a inicial, é aberto a parte, o herdeiro, ele é citado para vir contra essa ação. Então, ele vai se manifestar, vai produzir provas e lá na frente vai sair uma sentença condenando ou não este herdeiro às penas da indignidade. Olha só. Quais os pontos que a gente tem que destacar aqui? Se ele foi absolvido lá na esfera criminal, eu posso ser condenado na esfera cível com a indignidade? Não. Então, se eu fui lá na esfera criminal, eu fui absolvido porque eu agi em legítima defesa. Olha, eu matei meu pai, mas foi em legítima defesa. Então, eu fui absolvido lá na esfera criminal. Se eu fui absolvido, eu posso ser condenado na esfera cível? Não. Posso ser apenado com a indignidade? Não. Se eu atirei no meu pai, né, eu atirei no meu tio, na verdade, e meu pai entrou no meio e a bala pegou no meu pai e meu pai morreu. Erro contra a pessoa. Gera pena da indignidade? Não. Porque eu não queria praticar o ato contra o meu pai. Eu queria praticar o ato contra o meu tio. Então, mas o meu pai entrou na frente e ali ele veio a obra em decorrência daqueles ferimentos. Mas a intenção era matar o meu pai? Não. Então, erro contra a pessoa afasta a pena da indignidade, porque a intenção não era matar o meu pai. Outra questão. Prescrição. Eu fui condenado lá na esfera criminal, mas eu não vou cumprir pena porque já houve prescrição da pena na esfera penal. Tá? A pena no cível, ela não depende dessa questão prescricional. Então, se eu fui condenado, mas não vou cumprir preso, não vou ser presa porque está prescrito, não afasta a minha pena da indignidade. A minha absolvição na esfera criminal me afasta a pena da indignidade. Porque se eu fui absolvida lá, a justiça entendeu que eu não cometi nenhum crime. Ou se eu cometi, foi dentro daquelas excludentes de instituto de culpabilidade e que não gera a pena da indignidade. Então, a absolvição na esfera criminal exclui a indignidade. A prescrição na esfera criminal, a condenação na esfera criminal, mas a ausência de apenamento, né? Não cumprir a pena, porque essa pena está prescrita, não afasta a indignidade no cível. Ok? Mas o erro essencial contra a pessoa também afasta a indignidade. Então, esse erro essencial contra a pessoa também vai afastar a indignidade e vai fazer com que eu não tenha o roubo. Seja afastado do recebimento da minha herança. Outro ponto que vocês têm que tomar muito cuidado. Quando, né? Se eu for, fui condenada lá às penas da indignidade. Eu sou tida como mordeira pré-morte, tá? E esse efeito da cintensa, da indignidade, ela tem efeito expunto. Ela retroage desde o momento da abertura da sucessão. Então, todas as vantagens que eu recebi no curso do processo de inventário. Então, vamos supor que lá no processo de inventário, meu pai tinha um bem, uma fazenda arrendada. E essa fazenda arrendada gerava lá um valor. E esse valor estava sendo dividido entre os erguidos. Até seguir, enquanto o processo seguia. Ok. Ou eu estava na posse de um imóvel. Qualquer coisa nesse sentido. Então, eu recebi benefícios, né? Dessa herança. Todos esses benefícios que eu recebi, eu tenho que ressarcir o spoiler. Tá? Eu tenho que restituir ao spoiler. Por quê? Porque eu sou um herdeiro premorto. Tido como premorto. Então, uma vez que eu sou tida como premorto, isso retroage. Eu tenho que ressarcir esses valores ou eventuais benefícios que eu recebi. Salvo as benfeitorias úteis e necessárias. Então, se eu tive que fazer uma benfeitoria ali, caiu o telhado em que eu estava, que estava na casa que estava sob a minha posse. Caiu. Fui lá, fiz uma... Reparei. Isso aí eu não preciso ressarcir. Na verdade, eu tenho que ser indenizada pelo valor que eu dispendi. Agora, se eu não... As voluptuárias, as benfeitorias voltadas para a melhoria do bem, não são indenizadas. Ok? Então, ela tem efeito adestão. Retroage a data da medida da sucessão. E tudo que eu recebi de benefício nesse período, eu tenho que restituir ao spoiler. Outra coisa. Se eu sou tida como premorto, concordam comigo que há direito de representação? A pena, ela não se estende aos herdeiros, aos meus herdeiros. Então, se eu sou solteira, certo? Essa... E não sou solteira, não tenho filhos, essa... A minha cota parte vai voltar para o espólio, vai voltar lá para o monte patrimonial e vai ser dividida entre os demais herdeiros. Agora, se eu tenho filhos, sendo considerada como premorta, esses bens que caberiam a mim vão por direito de representação e aí os meus descendentes, meus filhos, meus netos, terão que ingressar com o pedido de direito de representação e vão receber a herança a todos que me caminham. Então, se eu tenho três filhos, a minha cota, o direito de representação vai ser dividido aqui entre os meus três. Isso não é a pena, não pode passar o limite da pessoa que está penado. Agora, se eu sou indígena, eu não venho com essa dica de representação, meus filhos recebem ali a cota parte que me caberam. Agora, eu vou ficar ver em um milhão de reais, um milhão e duzentos mil reais. Então, quatrocentos mil para cada filho, certo? E isso vem em forma que cada um recebeu uma casa, vem em forma de casas, cada um recebeu uma casa. Eu não posso ser usuária, usufrutuária, administradora desses bens. O indigno não pode ter qualquer benefício sobre esse patrimônio. Então, se eles forem menores, eles terão, tem que ser nomeado um tutor para a administração desse patrimônio, que não pode ser ele. Pode ser o pai, pode ser um tio, uma outra pessoa. Mas o indigno, se eu sou indigna, eu não posso administrar esse patrimônio. E aí, vamos supor que no meio do caminho, meus filhos receberam, cada um recebeu uma casa de quatrocentos mil. E o meu filho mais velho falece. Só tem um acidente que falece. Eu sou ascendente. Ok? Ele não tem descendentes. Tem eu e o pai como herdeiros. Quem vai receber? Só o pai. Tá? Esse bem, fruto da indignidade, não pode voltar para mim. Em hipótese alguma. Entenderam isso? Então, se eu sou indigna, e o bem vai para os meus filhos por direito de representação, e um desses filhos morre, esse bem não volta para mim. Mas ele tinha outros bens. Aí, esses outros bens, eu vou ter direito sobre eles, porque foram bens que ele construiu frutos do seu trabalho, etc. Mas esse bem que ele recebeu da herança do meu pai, que eu fui indigna porque eu matei meu pai, não pode voltar para mim. E aí, se ele tem outro herdeiro necessário, que é o pai dele, que seria o meu marido, o meu companheiro, ou apenas alguém com quem eu namorei e eu tive esse filho, enfim. O pai desse filho vai receber essa casa de forma integral. Eu não tenho direito a esse bem que foi para o meu filho e voltou, em tese voltaria, pela sua morte. eu sou afastada completamente do recebimento desse pacimodo, independentemente da forma como ele vem. Então, se ele não vem do meu pai para mim porque eu sou indigna, passou para os meus filhos por direito de representação, se algum deles acontece de falecer, esse bem não pode voltar para mim. Ah, então se você é a única herdeira necessária. Ok. Então, vamos supor que o pai já é falecido. Esse bem pode vir para mim? Não. Este bem vai, aí vai ter que procurar entre os outros herdeiros quem são os legitimados. Então, vamos supor que ele, que os meus pais já são falecidos, não tem mais ascendentes, ele não tem descendentes. Tem os irmãos. Então, você chama os irmãos e os irmãos vão receber esse bem específico. Os demais bens que eventualmente ele tenha, aí sim eu tenho o direito. Mas esse bem específico que veio fruto da indignidade não pode voltar para mim em hipótese alguma. Ok? Então, pessoal, olha só. Vamos só concluir a nossa aula aqui porque o nosso tempo está acabando. Então, essa é a declaração de indignidade. Os legitimados para propor em ação qualquer pessoa que tenha legítimo interesse e na sucessão tem a legitimidade para propor essa ação de indignidade, sabendo custas, vai arcar com todas as despesas. E assim, imagina o seguinte, imagina que essa ação de indignidade vai demorar muitos anos. E o processo de inventário foi consensual e finalizou. Os demais herdeiros têm que ficar aguardando a decisão nessa ação de indignidade? Não. O que acontece? Insere aquele herdeiro indigno dentro da sucessão, dentro da partilha, separa a parte que caberia a ele. Se lá no final da ação de indignidade que ela for julgada procedente e ele não tiver deixado descendentes, esses bens voltam para o bom de patrimonial e vão ser partilhados entre os outros herdeiros. Se ele tiver sido condenado e tiver deixado descendentes, cabe aos descendentes que se interessarem e ingressarem com o pedido de direito de representação para receberem aqui a cota parte que caberia a mim. Agora, se eu fui absolvido lá na ação de indignidade, porque eu comprovei que eu agi legítima defesa, e aí esses bens que estavam separados na minha cota parte serão destinados a mim. Ok? Agora, existe a possibilidade de perdão do herdeiro. Existe a possibilidade de perdão desse herdeiro, de reabilitação desse herdeiro legítimo, indigno. Então, aqui, os efeitos da indignidade. Olha aqui, pessoal, possibilidade de representação e o herdeiro indigno fica impedido de usufruir, administrar e herdar por nova sucessão. Então, jamais esse bem pode voltar para esse herdeiro a qualquer, de uma forma ainda que indireta. Agora, existe a possibilidade de reabilitação desse filho, desse herdeiro indigno. Esse herdeiro indigno, ele pode ser reabilitado? Pode. Olha aqui, por documento público ou testamento firmado pelo próprio corpo indigno. O que é isso? Eu fui lá, pratiquei um ato doloso contra a vida do meu pai. Meu pai não morreu, ficou na tentativa. Lógico, se consumou, a gente não tem um ato doloso contra a vida. Ele consumou, tem como haver a reabilitação do indigno? Não. Mas se foi, na forma tentada do ato doloso contra a vida ou nas hipóteses desses dois e três, há a possibilidade do autor da herança e aí somente a ele cabe essa possibilidade firmar um documento público ou fazer um testamento perdoando e reabilitando o filho como herdeiro legítimo. Reabilitando aquele herdeiro. o simples perdão, então vamos por, pratiquei um ato doloso contra a vida do meu pai. Nadei três títulos para o meu pai, meu pai não morreu. E aí eu fiquei lá alguns anos separados, aí fui lá e um dia decidi pedir perdão para o meu pai. Fui lá, pedi perdão para o meu pai, meu pai perdoou, eu voltei a frequentar a casa do meu pai, etc, etc. Esse perdão não afasta a indignidade. Por quê? Porque para que haja o afastamento da indignidade com a reabilitação daquele herdeiro indigno, a possibilidade daquele herdeiro voltar a ter direito ao recebimento da herança, o próprio autor tem que manifestar isso em documento público ou em testamento. Ou ele tem que fazer uma estrutura pública descrevendo isso, falando que ele reabilita esse filho, que ele perdoa, que ele reabilita, que ele quer que esse filho seja beneficiado com o recebimento da herança. Ou ele vai fazer um testamento que nesse testamento também ele vai reabilitar aquele filho indigno. Então, somente por essas duas formas. O mero perdão, fazer as pazes ali, não gera a reabilitação do indigno. A reabilitação vai depender dessas condições. Agora, o perdão também, essa reabilitação, ela é irretratável. Se reabilitou, não pode daqui para frente, daqui a dois meses eles brigarem novamente, bater tristezinha, e falar, agora você vai, vou desconsiderar ali aquela minha reabilitação e você vai ser afastado, sim, da pena da indignidade. Pela pena da indignidade. Não é possível. Então, se ele foi afastado, depois foi reabilitado, essa reabilitação, ela é irretratável. Eu não posso mais mudar isso aí. Agora, tem um outro ponto que vocês têm que tomar muito cuidado. Imagina o seguinte, eu fiz um testamento, certo? Meu pai fez um testamento. E, nesse testamento, ele beneficiava, 50% da herança dele, ele beneficiava a minha irmã. E, por isso, eu fui lá e pratiquei um ato contra ele, que gerou, assim, a tentativa de homicídio. Eu sou indigna, certo? E aí, quando, se eu for indigna, essa parte ali que me cabia, eu serei afastada. agora, eu fui lá, pratiquei um ato, eu tentei contra a vida do meu pai, né? Meu pai sobreviveu, etc, etc. Eu pedi perdão para o meu pai, ele me perdoou, ele não fez uma reabilitação, um documento de reabilitação ou um testamento, declarando a minha reabilitação, mas, depois do ato, ele vai lá e faz um testamento, me beneficiando com 50% da herança. Essa parte disponível, ele destina toda para mim. Essa disposição testamentária é válida? É, é válida. Entenderam? Então, eu vou ser afastada. Ah, mas ele não te, não te, não te, não fez o documento de forma adequada a ponto de fazer a reabilitação. Eu não sou reabilitada. Então, somos três irmãos, tá? Eu vou, na parte, na parte legítima, essa parte legítima, eu vou ser afastada, vamos supor que eu não tenha filhos, tá? Vai ser só dividido entre os meus dois irmãos. Agora, a parte disponível que meu pai colocou em testamento, me beneficiando após todos esses episódios, eu sou herdeira. Entenderam? Porque ele fez um testamento mesmo depois do acontecido. Então, o testamento anterior à indignidade, aquelas disposições serão atingidas com a pena da indignidade. Agora, o testamento realizado em ato posterior àquele que ocasionaria ali a indignidade, ele vai ter validade. E aí, nesse testamento, meu pai pode me beneficiar com 50% da herança? Pode. Para desespero dos meus irmãos. Eu fui lá, eu tentei matar meu pai, praticar contra meu pai, e etc. E mesmo assim, ele vai lá e me destina 50% da herança, que é a parte disponível para mim. E a parte legítima, né, que seriam divididas por três, vão ser divididas por dois. então eu vou receber 50% e meus dois irmãos recebendo 25%. É surreal a gente pensar isso, mas acontece, tá? E esse ato de manifestação de última vontade do autor de herança vai ser respeitado. Por quê? Porque ele foi praticado depois do ato que gerou a indignidade. Então, eu sou afastada da legítima, mas não da testamentária, porque a testamentária ele me beneficiou mesmo eu tendo atentado contra a vida dele. Tá bom? Pessoal, então essas são as considerações mais relevantes sobre a indignidade. Nosso prazo aqui finalizou. Um beijo para vocês. Foi um prazer tê-los comigo. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos nos próximos cursos e nos vemos nos próximos momentos. Tá bom? Qualquer dúvida, é só deixar aí com o pessoal da ESO que eles me façam e eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus. e espero que vocês realmente tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.